E aí galera, bom dia, beleza? Tô aqui com ele, vai me dar um apoio hoje aqui, Marcelo Fera de São Paulo Condição hoje tá top, hoje tem um ventinho, a Deus permitir, dá um vozinho bacana, teto baixo, chama na catraca É, o Leozino no 360 aí, fechado É, então, aí é um 360, meio fechado, mesmo assim já dá uma pressão Sim, sim, eles tem o peso do motor, dá uma pressão maior, a velha pequena Não, tá certinho, tá do mesmo jeito que você saiu Hey, you, standing in the eye, the turning smiles can feel me Hey, you, don't help them to breathe a lot Hey, you, out there on your own, sitting naked by the phone, if you touch me Hey, you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me Hey, you, would you help me to carry the stone Open your heart I'm coming home Hey, you, I, you, out there on my side Ah, uh, you, out there on the messing Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.